olha para nós mulheres assim né é muito bom se a gente tá tá no meio de movimento assim muitas coisas a gente prende né a gente prende muitas coisas assim é que nem agora eu vi eu aprendi né eu aprendi eu sou a coordenadora das mulheres também né aí então isso foi a minha primeira vez foi muito bom e eu gostei eu tô aprendendo as coisas né então por isso que a gente eu organizei as mulheradas se vieram com 53 mulheres né que a gente trouxe estão aqui estão todos contentes tudo a gente tudo faz uma coisa assim a gente se ajuda uma faz o almoço fazendo uma lava lousa assim a gente vai se ajudando né vão conversando ajudando né que é muito bom né é mulher e se entendam né e homem é difícil de lidar com o homem né então assim que eu achei muito bom isso muito interessante da gente tá aqui se encontrarem com as mulheres de de todos os parentes de todos os brasileiros que estão aqui né foi muito muito bom a gente se encontrar com as existenias de vários lugares né a gente gostou a gente ficou muito feliz a gente se encontrarem antigamente assim né meu como eu tava falando né de duas das lideranças que se passaram eles vinha de ônibus dois ou três vinha de ônibus né aí ficava naquele de espera de espera chegar os caciques para comunicar como foi que aconteceu mas hoje não foi muito importante para nós de todo o choclém vinho todo o choclém vieram acho que uns quatro ônibus então isso foi muito bom para o choclém gostaram muito porque o povo choclém eles nunca tiveram uma uma viagem assim tão longe tão longe assim nunca tiveram e foi a primeira vez que o povo choclém se reuniram arrumaram os parceiros para arrumar um ônibus para gente tá tudo aqui a gente tem medo né isso né quando fala em marco temporal todo mundo é que tem medo né é o povo choclém tem medo medo porque a gente eles têm medo porque a que nem agora né a gente pessoal foram ontem e já tiveram segurança né porque nosso lugar lá município de vizinho todo fazendo manifesto lá tom tudo lá né então é isso que a gente tem medo né isso a gente tem medo eles me ação o choclém né eles me ação teve um cacique presidente que ele lutou pela demarcação hoje esse cacique cacique presidente o nome dele era lauro lauro juvei ele foi assassinado pelos colônia o caso da demarcação é isso que a gente tem medo né toda a liderança né então exclusiva assim ó o povo choclém estão naquela né que sem medo de chegar lá a gente tem medo porque lá no nosso lugar os vizinhos o município de vizinho e são tudo racismo contra nós E aí